a matemática como uma forma de conhecimento. A matemática é frequentemente descrita como a ciência dos padrões, estruturas e relações. Ela é uma ferramenta poderosa que nos permite compreender o mundo que nos rodeia e resolver problemas práticos em diversas áreas, como ciência, tecnologia, engenharia, finanças e muitas outras. A matemática é uma das formas mais puras de conhecimento. Ela é baseada em princípios lógicos e pode ser verificada de forma rigorosa e sistemática. A partir de um pequeno número de axiomas e regras básicas, é possível derivar um vasto número de teoremas e resultados matemáticos. A matemática é também uma das formas mais universais de conhecimento. Ela é independente de cultura, língua e localização geográfica. Os mesmos conceitos matemáticos se aplicam a situações em todo o mundo e em todas as épocas. Por exemplo, a geometria é a mesma, independentemente de ser praticada no Egito Antigo ou nos dias de hoje em uma sala de aula. A matemática é uma ferramenta poderosa para entender o mundo natural. Ela nos permite compreender a estrutura e o comportamento de sistemas físicos, desde o nível microscópico dos átomos até o macroscópico do universo. Ela também tem aplicações práticas em áreas como economia, finanças, logística e ciência da computação. A matemática é frequentemente descrita como uma disciplina árida e difícil. No entanto, ela pode ser uma fonte de beleza e fascinação. A matemática é muitas vezes considerada como uma das formas mais elegantes de expressão humana. A simplicidade e elegância de muitos resultados matemáticos são frequentemente comparados a obras de arte. A matemática é uma forma de conhecimento que evoluiu ao longo de milhares de anos. Os antigos babilônios e egípcios desenvolveram métodos numéricos e geométricos que foram posteriormente refinados pelos gregos. Na Idade Média, a matemática floresceu na Europa, influenciada por pensadores árabes e indianos. Na Idade Moderna, a matemática se tornou uma ciência cada vez mais formalizada e rigorosa. A matemática tem sido uma fonte de inspiração para muitos filósofos ao longo da história. A beleza e a simplicidade dos resultados matemáticos foram frequentemente citados como evidência da existência de uma ordem subjacente ao universo. A matemática também tem sido usada como um modelo para outras áreas do conhecimento, como a lógica e a ciência da computação. Em conclusão, a matemática é uma das formas mais puras e universais de conhecimento. Ela nos permite entender o mundo natural, resolver problemas práticos e expressar ideias de uma forma clara e precisa. A beleza e a simplicidade da matemática são frequentemente comparadas a obras de arte e têm inspirado pensadores ao longo da história.